Estamos de volta com a nossa retrospectiva 2022. Nosso time do esporte fez uma seleção de notícias, viu Joel? São notícias que vieram dos campos e até do outro lado do mundo. Isso mesmo, Neyara. Um ano marcado pela Copa do Mundo, em que a TV Cidade Verde, mais uma vez, investiu para ter notícias direto do Catar, para os nossos telespectadores. Mas antes da Copa do Mundo, muita bola rolou em solo piauiense. Confira. O ano começou com a competição mais importante do país, exatamente a competição de base, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, reunindo mais de 100 equipes e o futebol piauiense não foi bem, até que as duas equipes, River e Fluminense, se prepararam com um planejamento para essa competição. Só que não passaram da primeira fase e o River teve uma pedreira, enfrentou o Corinthians e perdeu. No entanto, fica a esperança de que, novamente, o futebol do Piauí possa um dia avançar de fase na Copa São Paulo, como já aconteceu em 2020 com o próprio River. Foi o começo do campeonato piauiense de futebol, com a participação de oito clubes, muitos gols e a volta do torcedor aos estádios. E ainda no mês de janeiro, aconteceu uma tragédia. Um atleta de 17 anos, Isaías, morreu de mau súbito fazendo o teste no Flamengo do Piauí. Tivemos o Fluminense, o vaqueiro Belchior, estreando numa Copa do Brasil. Estreou até bem, venceu o Oeste do interior de São Paulo pelo placar de 2x0, com dois gols do Mário Sérgio. E, na sequência, enfrentou o Santos Futebol Clube, com quase 40 mil pessoas no estádio Albertão. Tempo normal de jogo 1x1. E, na hora das penalidades, o time piauiense foi eliminado, perdendo pelo placar de 5x4. E, terminando assim, a participação dele na Copa do Brasil. Um dos destaques foi o atacante Mário Sérgio, do Fluminense, do Piauí. Que marcou 23 gols só no primeiro semestre e foi artilheiro do Brasil. Distribuiu esses gols em Campeonato Piauiense, Copa do Brasil e Série D. Em março, o Piauí acompanhou o drama da jogadora piauiense Kedman, que ficou presa na Ucrânia em meio à guerra contra a Rússia e só conseguiu retornar a solo piauiense após mais de 10 dias. Em março, também nós tivemos mais uma edição da mais importante competição regional do Brasil, a Copa do Nordeste. E, uma vez mais, o futebol piauiense parou logo na fase de grupos, através do seu único representante, Alves. Olha, em abril, a torcida do Esporte Clube Flamengo, um dos clubes mais vitoriosos do Piauí, teve que conviver novamente com o clube caindo para a segunda divisão do futebol piauiense. Já havia caído em 2005, havia caído em 2007, só que, em 2022, a situação foi catastrófica. Flamengo não venceu uma partida, conquistou apenas um ponto. E agora vai ter que lutar muito para voltar à elite do futebol piauiense. Aí nós tivemos a abertura da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Altos, o representante piauiense. A expectativa era de que o time piauiense fizesse uma boa campanha. Não conseguiu. Logo na estreia, foi mal diante do Botafogo de Ribeirão Preto em Teresina. Mas, no final, conquistou a permanência na Série C para o ano que vem. No mês de abril, também tivemos a estreia piauiense da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. 4 de julho e Fluminense. Os dois representantes piauienses não foram bem na competição. E acabaram eliminados logo no começo. O mês de maio ficou marcado por uma festa do futebol piauiense. E que foi vista por toda a população do estado através da TV Cidade Verde, o canal do esporte piauiense. Foi a final do estadual entre Fluminense e Parnaíba Esporte Clube. Pois o vaqueiro Belchó desbancou o Parnaíba 13 vezes campeão no nosso Piauí. E, pela primeira vez, o vaqueirinho conquistou o título máximo do futebol piauiense. Empate em Parnaíba e empate em Teresina. Dois resultados que favoreceram a equipe do técnico Marcelo Vilar. E que deu condições para o Fluminense fazer um calendário muito importante para o ano de 2023. E pela Copa do Brasil, Piauí recebeu o jogo entre Autos e Flamengo. O jogo movimentou a cidade, mais de 35 mil pessoas, dentro do estádio Albertão. E a renda superior a 3 milhões e meio. O jogo terminou em vitória do time rubro-negro por 2 a 1. Mas o Piauí deixou sua marca. Golzinho de bicicleta do atacante, Manuel. Olha, julho foi um mês marcante para o nosso futebol feminino. O Piauí teve, representando o país na seleção brasileira, a piauiense de União, Adriana Maga. Ela deitou e rolou, eu posso dizer assim. Foi artilheira da competição ao lado da Debinha, com 5 gols. Campeã da Copa América ao vencer a Colômbia por 1 a 0. Resultado esse, título esse, que deu para o país vaga garantida na Copa do Mundo de Futebol Feminino. E também nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Então, foi o ano da piauiense Adriana Maga na seleção brasileira. E olha, esse foi o mês também para que o Fluminense não possa guardar assim como recordação. Porque o vaqueiro Belchior caiu para o Juventude Samas do interior do Maranhão, em pleno estádio Albertão, perdendo pelo placar de 2 a 1. E foi eliminado do Campeonato Brasileiro da Série D. Foi a primeira participação do tricolor piauiense nesta competição. Série B do futebol do Piauí apresentou a grande final entre Comercial de Campo Maior e Ferroviário de Parnaíba. O Comercial venceu por 2 a 0, conquistando assim a segundona do futebol piauiense, como já havia feito em outra oportunidade. E deu condições para que o Ferroviário de Parnaíba pudesse voltar à elite do futebol piauiense na temporada 2023. Com um detalhe, sem presença de público no estádio, a decisão entre Comercial e Ferroviário que terminou por 2 a 0. No mês de outubro, nós tivemos a Copa do Brasil de Futebol Sub-20, uma categoria importantíssima para o desenvolvimento do futebol piauiense. O Fluminense representou o estado do Piauí, fez uma boa campanha. Porém, na hora H, falhou, perdeu para o Flamengo do Rio de Janeiro, sendo derrotado no Rio e em Teresina também. Eliminado o Vaquerinho Belchor. Em novembro e dezembro, o grande destaque no futebol foi a Copa do Mundo do Catar. E o grupo Cidade Verde Comunicação, Rádio Cidade Verde, TV Cidade Verde, Portal Cidade Verde.com, reuniu todas as suas equipes para uma cobertura extraordinária. No plano local, acompanhando, vivendo o dia a dia dos torcedores, acompanhando também os jogos, vibrando, sofrendo com os jogos do Brasil, dentro da competição. Tivemos o Papo de Arquimacada, Cidade Verde Amarela e direto do Catar, Michel e o Pedro, diariamente, trazendo para a torcida piauiense tudo aquilo que ia acontecendo em relação ao Campeonato Mundial de Futebol do Catar. Infelizmente, na Copa do Mundo do Catar, a Seleção do Brasil teve um desempenho muito fraco. A cada semana, a torcida brasileira sofria com o pouco futebol do excreto nacional, que acabou eliminado nas quartas de final, ao empatar de 1 a 1 com a Croácia e ser derrotada nos pênaltis. A Seleção do Brasil completou 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. E o ano se despede com a triste notícia da morte de Pelé, o único jogador tricampeão mundial, autor de mil gols. O jogador do Santos tornou-se o maior ídolo do futebol brasileiro e inspirou várias gerações de jogadores. Pelé estava internado há cerca de um mês em São Paulo para tratar as complicações de um câncer de cólon. A quimioterapia já não estava mais fazendo efeito. E nessa quinta-feira, dia 29, os pés que trouxeram tanta alegria para o Brasil descansaram rodeados pela família. E veja depois do intervalo as notícias que viralizaram, que ganharam destaque nas redes sociais do grupo de mídia Cidade Verde. Vídeos emocionantes, inusitados e vídeos policiais que tiveram milhares de visualizações e interações. Voltamos em instantes com a Retrospectiva 2022. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho